Requinte, luxo e beleza. Características típicas do grupo Chrysler e Ram marcaram presença no Salão do Automóvel de São Paulo. Mas a estrela do grupo, reunida sob a marca FCA, estava no palco e, ao contrário dos demais, não foi para o requinte. E nós estamos completamente apaixonados pelo Jeep Renegade. Primeiro carro da Jeep a ser fabricado no Brasil. Tem tudo o que um Jeep precisa. Desenho resistente, faróis arredondados e clássicos e as sete entradas de ar na dianteira. Foi a primeira aparição pública no país e passa a ser vendido no começo do ano que vem. Espaço interno e conforto para aventureiros. O carro promete brigar em cada pequeno espaço no segmento de SUVs. A expectativa é de liderar o segmento de SUVs compactos. Nós vimos na apresentação do Mike Manley que a Jeep é o número um no mundo em SUV. Vimos que o Brasil já é o quarto maior do mercado do mundo. A expectativa realmente é ter a liderança. Na Jeep, a grande novidade do segmento está debaixo do capô do Renegade, que será o primeiro SUV compacto vendido no Brasil com motor a diesel e com três versões disponíveis. Além das versões mais comportadas, o Renegade terá um modelo ainda mais robusto, o Trailhawking, com tração 4x4 reduzida. Pelo menos força não deve faltar ao carro que será fabricado no interior do estado de Pernambuco. Pergunta ao presidente da Jeep sobre a expectativa com o carro. Acho que nesse segmento fará muito sucesso, porque a Jeep possui realmente bom conceito nos carros para trilhas. O Renegade já está gerando expectativas. O que se sabe é que será um carro forte nas trilhas e também no mercado brasileiro.